A revalidação da lei seca, o índice de desenvolvimento humano e a lei que criou a renda básica de cidadania foram alguns dos assuntos comentados no plenário desta quinta-feira. O senador Eduardo Suplicy falou sobre a importância da lei da renda básica de cidadania, de que é autor. Durante este meu mandato no Senado, eu dediquei-me a estar trabalhando para que no planeta Terra, no Brasil e em todos os países, possamos instituir a renda básica de cidadania. Por ter sido esta a primeira lei neste sentido aprovada por qualquer congresso nacional em qualquer país do mundo, então elegeram-me presidente de honra da rede mundial da renda básica. A senadora Ana Mélia comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal de reafirmar a validade da lei seca, ao considerar que o motorista que dirige embriagado comete crime sujeito à prisão, mesmo que não provoque acidente. Isso quer dizer apenas que temos leis, leis boas, leis quase perfeitas. Elas precisam tão somente ser aplicadas e o poder judiciário ágil nas suas manifestações ou nas suas sentenças. Basta que seja aplicada a lei existente para que tiremos das ruas essa ameaça, que foi muito bem comparada pelo ministro Lewandowski ao porte de armas de fogo. Um motorista não precisa matar, nem ferir ninguém para cometer um crime, mas colocar em risco a vida de outras pessoas já é suficiente para que essa pessoa se explique perante a lei e a sociedade. Os senadores Vanessa Graziottini e Aloysio Nunes Ferreira comentaram a divulgação do Índice de Desenvolvimento Humano pela Organização das Nações Unidas. A grande notícia é que o Brasil melhorou. Melhorou, entretanto, de uma forma muito tímida, senadora Aloysio, muito tímida. Entre os BRICS, que são os países emergentes, China, Índia, Rússia e Brasil, e também tem a África do Sul, entre os BRICS, o Brasil foi aquele que alcançou o avanço mais tímido. Mas avançou. Avançamos uma posição. Passamos de 85º lugar para 84º lugar. Ou seja, estamos classificados entre os países que têm posição de desenvolvimento humano elevado. Esses dados mostram que as condições de vida dos brasileiros têm melhorado, só que têm melhorado em uma velocidade decrescente a cada ano. Mostram também que a desigualdade de renda continua sendo uma chaga terrível e que o nível educacional dos brasileiros é vergonhoso. Esses dados divulgados hoje acabam funcionando como uma espécie de antídoto diante de uma perspectiva irrealista, ufanista, que tem pautado o discurso oficial do governo federal.